Eu vim até conferir aqui. Nessa temporada, o Atlético já entrou em campo 61 vezes. Eu acho que não teve nenhum jogo que a gente deixou de fazer live. Acho que teve um contra o Londrina, aquele jogo do Fernandinho e tal, que eu tava passando mal e eu não fiz live. Então, basicamente, a gente acompanhou o Atlético em 60 jogos na temporada, fazendo live do jogo, pré-jogo, pós-jogo, sempre tentando ver todos os lados da partida, sempre tentando ver as atuações individuais, sempre tentando ver tudo possível pra trazer aqui as melhores análises e os melhores comentários pra vocês. Eu tava até conversando com o jogador e agora vem essa sequência fora de casa, né? Eu tava lembrando a ele, cara, lembra como era o Atlético jogando fora de casa lá por abril, maio, aquele começo de campeonato brasileiro, as primeiras fases de Copa do Brasil. Aí a gente tava trocando ideia, ele falou de CRB. Eu lembrei de Fluminense no Maracanã, que era um jogo que eu tava na arquibancada. E foi muito duro de assistir. O Atlético parecia uma equipe completamente inofensiva. Aí teve o jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores, Botafogo na Copa do Brasil. Várias partidas, assim, que parecia que quando o Atlético saía de casa, ele era uma presa muito fácil de ser capturada. Ele era um time muito frágil, sabe? O tempo se passou, as eliminações vieram, as frustrações vieram. Acho que a torcida, ela tá numa posição de reconhecer pouco os méritos dessa equipe. Mas eu acho que se tem algo que a torcida, eu acho que ela entende, mesmo ela não querendo admitir, ela entende, é como esse time, ele passou a jogar melhor fora de casa. O jogar fora de casa, há alguns meses atrás, era um pesadelo. Nossa última sequência fora de casa, que foi jogar contra Botafogo e Grêmio, respectivamente, o melhor mandante do campeonato, que era o Botafogo, e o terceiro melhor mandante, que era o Grêmio, a gente conseguiu trazer quatro pontos. E não foram só quatro pontos que a gente conseguiu trazer. A gente conseguiu trazer um nível de atuação extremamente positivo, a gente conseguiu trazer vitória, a gente conseguiu trazer atuações que, individualmente, foram muito legais. grandes jogos do Coelho, bons jogos do Vitor Bueno, do Zappelli, do Canobi em algum momento, do Eric em algum momento, do Pablo fazendo gol, sendo importante, participando de várias construções. Um jogo coletivo muito forte. Eu acho que também é outro grande mérito desse Atlético. E uma impressão de a gente estar enfrentando os melhores times do campeonato como mandante, e a gente consegue dar uma resposta muito positiva. E agora, o Atlético, novamente, tem uma sequência fora de casa, é difícil. Em Itaquera, se eu não me engano, o Atlético nunca ganhou, desde 2014, quando tem a inauguração do estádio. No Allianz Parque, a gente já tem algumas vitórias expressivas. A vitória de 2015 com o gol do Walter, tem a vitória, ano passado, numa belíssima atuação, principalmente, tendo o Vitor Roque ali como a cereja do bolo. E é um sentimento que, beleza, a gente pega uma sequência difícil, a gente pega uma sequência que pode nos dificultar muito na briga por libertadores, mas o Atlético, hoje, ele tem muito mais condição de fazer uma boa partida, e é mais do que isso, pontuar fora de casa do que eu tinha há meses atrás. E eu acho que isso entra numa seara que a gente fala muito, que é a seara da maturidade. O Atlético vem se tornando um time mais maduro. Porque eu acho que a gente construiu uma base muito forte ali, de 2018 pra frente. E eu acho que em 2021 teve uma quebra. Em 2022, eu acho que a gente ainda tinha algum resquício. Em 2023, é a reformulação como um todo. Esse ano não tem mais Kelvin, esse ano não tem mais Terence, esse ano não tem mais Cittadinho, esse ano não tem algumas peças que ficaram, não tem mais Cirino, algumas peças que ficaram dos anos anteriores. Então, basicamente, quem a gente tem de um passado? Tiago Eliano e Pablo. Coelho, 2022. Canob, 2022. Fernandinho, 2022. Sabe? Vai ser Vitor Bueno, 2022. Apele, 23. O Eric vem de um passado, mas também não era esse cara do elenco, mas beleza, tem o Christian. Mas aí o Kaká, 23. Esquivel, 23. O Bento, querendo ou não, assumindo essa vaga de titular em 2022. Então, é um time em reformulação. É um time muito novo. E a gente vem batendo. Na tecla. Falta casca, falta casca, falta casca. Só que eu acho que essa capacidade de jogar fora de casa, ela não vem só de uma melhora técnica. Eu acho que ela vem de uma melhora mental. E, naturalmente, eu acho que essa melhora mental também vai nos potencializar em casa, que é um cenário onde a gente perde pontos muito bons. Mas, fora de casa, eu vou para esses dois jogos, beleza. Cauteloso. Jogar fora de casa contra o Palmeiras é difícil. Jogar fora de casa contra o Palmeiras é muito difícil. Mas o Atlético hoje bate de frente. E é muito importante a gente ter essa noção, mas eu fico mais feliz ainda que essa noção vem dos jogadores. Essa noção vem de dentro do Vechar. Os jogadores, eles não vão para Itaquera, ou eles não vão para Les Parques ser presas fáceis. Esses caras, eles vão para esses estádios, vão jogar fora de casa para pontuar, para ter a bola, para não ficar ali atrás da quadra, dando o pico para frente e rezando para sobreviver. Porque isso não devia ser aceitado pelo Atlético em momento nenhum. Isso não faz parte da característica do clube. Isso não faz parte do DNA do Atlético. Um Atlético fragilizado na defesa, cara, doeu o coração de ver. Agora a gente vê um Atlético que sai de casa para jogar futebol. E falando especificamente desse jogo contra o Corinthians, é um contexto difícil levando em consideração que o Corinthians tomou um empate do Santos no momento final. Acho que poderia ser um jogo muito mais tranquilo para a gente. Mas a gente está indo para um estádio de Copa do Mundo, querendo ou não, ou seja, ter uma estrutura melhor. A gente está falando de um estádio que tem um bom gramado. Então o Atlético ali, mais malandro, mentalmente mais forte, ele vai jogar bola. E talvez o fator casa não pese tanto. Sabe? Talvez o fator casa não pese tanto. Talvez não. Com certeza o fator casa não pese tanto. E o jogo do Atlético hoje, o jogo que o Atlético se sente mais confortável, ele pode trazer o contexto que em primeiro momento, por estar jogando fora de casa, é a favor deles, mas a gente pode trazer esse contexto ao nosso favor. Se a gente tirar a bola, se a gente começar a atacar, se a gente levar perigo ao adversário, até mesmo se a gente abrir o placar. E o Atlético tem condição de fazer isso. Tem que ficar mais atento à defesa. É muito gol bobo que a gente toma. É muito gol evitável que a gente toma. Mas paralelamente a isso, eu acho que dá para dizer que é um Atlético que é mais consistente. A volta do Fernandinho, acho que colabora com essa consistência. Você ter o Cristiano no banco, se tudo der certo, colabora. E você ter mais alternativas. Mas acho que principalmente o nosso jogo é pelo lado, contra o Corinthians, tá? Agora falando um pouco mais da parte de campo-bola. Os laterais do Corinthians vêm sendo um grande problema do Corinthians ao longo da temporada. Na direita, o Mano vem até elogiando. Mas é claro que o Fagner não é o mesmo de outras temporadas. Então, naquele ritmo intenso do Canobio, eu acho que pode levar muito perigo ao lateral, que já foi lateral de Copa do Mundo, lateral de seleção brasileira. Mas o Canobio, contra o São Paulo, mostrou isso, contra o Grêmio, mostrou isso. Que é esse cara inquieto, que é esse cara que provoca, que é esse cara que força o erro, que é esse cara que vai para cima e ganha a bola que você não imagina que ele vai ganhar o tempo inteiro. Então, acho que pode gerar um cômodo muito grande ao Fagner. E no lado esquerdo, você tem um coelho, no lado direito do ataque do Atlético, no lado esquerdo da defesa do Corinthians, você tem um coelho que vem sendo infernal, vem sendo o melhor jogador do Atlético nas últimas partidas, ganhando a maioria dos duelos um contra um. Então, o duelo que o coelho encara o lateral, vai para cima, bota a bola de lado e cruza, vem sendo basicamente imparável. E o lado esquerdo, esse lateral esquerdo do Corinthians, vem sendo um dos grandes problemas da temporada, porque o Bidu não se tornou um lateral que se imaginava eles não vão ter o Fábio Santos, mas o Fábio Santos também vacilou durante muitos momentos da temporada. Então, mesmo não estando 100% fisicamente, eu acho que os lados do campo do Atlético, hoje, eles podem oferecer muito perigo. E vem participando direto de gol, né? Se você pensar nos últimos gols do Atlético, até mesmo contra o São Paulo, o início da jogada, a construção da jogada, parte ali de uma troca com o Coelho. Contra o América, três assistências dos Alas, dois do Canó e uma do Coelho. Aí, contra o Botafogo, jogada do Coelho. Contra o Grêmio, o Coelho sobe a falta do gol da vitória, sabe? Contra o... o Bragantino, assistência do Canó, não. Contra o Bragantino... Esqueci como foi o gosto de assistência dos Apelli, né? Contra o Inter, assistência do Canó, então esses Alas vêm sendo muito efetivos enquanto você tem uma clara queda técnica dos laterais do Corinthians. Então, acho que esse match, ele pode ser muito compatível para que a gente chegue ao gol dos caras. Mas, assim, o Atlético, ele não sai de casa à toa, sabe? O Atlético não sai de casa à toa. Tem a famosa música do Desireza de Camargo Oceano, né? Cada dia que eu saio de casa... Hoje, pô, eu ouço essa música, eu acho que o Atlético pode aprontar. E aprontando fora de casa pode ser um diferencial para a gente chegar nessa Libertadores. Quem sabe a gente deu um bola em casa que os outros times não deram, mas vai que o Galo tropeça em casa, vai que o Grêmio tropeça em casa, a gente não depende mais da gente. Mas foi o que eu já falei para vocês, não dá para ficar errando o tempo inteiro só pelo fato de a gente não depender mais da gente. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço, temos junto, valeu, valeu, valeu. E para cima deles, porra. Para cima deles, sem medo.